Salve, salve rapaziada! Olha onde é que nós viemos parar hoje família! WMS Escapamentos Hoje nós trouxemos a Braba, nossa Titan 353, do motor invertido, para fazer um escape muito da hora, muito caprichado para essa moto Essa moto sai as curvas do escapamento aqui pela parte de trás, está dando a volta aqui e vai lá para a parte da frente O carburador dela fica localizado aqui de uma maneira bem diferente na nossa moto Rapaziada, 8 horas da manhã, mas hoje eu já viajei uns 200 quilômetros para vir até Joinville Botei a moto aqui em cima da Saveiro e trouxe aqui para o William, beleza irmão? Quanto tempo, hein? Pois é! O William é parceiro nosso já de outras datas aí rapaziada, ele fez começando assim, o primeiro projeto que nós fizemos junto foi a 99 de dois motores Aquela ficou muito louca, né William? Ficou top demais! Cara, aquele escape lá, a galera se surpreendeu demais Depois o William deu uma mão para nós na Titan 150 2 tempos, lembrando que ele trabalha com escape 4 tempos rapaziada Mas na 2 tempos ele ajudou nós a criar um escape para aquele monstro E hoje, está aí William, não tinha visto de perto ainda a mutante? Aqui ficou bem da hora mesmo, gostei do projeto aqui no vídeo, você vê pessoalmente é bem diferente Oi, alguma ideia já, cara? Para esse escapezão aí? Será que conseguimos deixar top igual? O mínimo que eu vou esperar é igual aquela de dois motores, né velho? Para botar pressão Mas aqui eu acho que vai ficar mais da hora que aquele lá aí, né? Será? Vai, vai sim Será que eu consigo ir embora hoje, mano? Vai, vai, vai sim Vamos meter marcha no projeto aí, que a galera vai gostar demais isso aí, tenho certeza Tiago, eu estava curioso para ver aí, quero escutar o ronco dela aí já para nós, para ter uma noção já, como é que ficou É feio o ronco, velho Vaza ar Não precisa acelerar não, de boa Pesado, né? Pesado? Deixa eu tirar descomprimir um pouquinho aqui Um pouquinho, vibra mesmo, né? Aí, rapaz Vou te falar agora, eu fiquei curioso para saber a potência que ela tem O que você acha, nós dar uma passada no dinamômetro ali para nós? No dinamômetro aí Ah, vamos, né, pô? Porque depois nós vamos passar com o escape feito daí, para nós ver um... Isso, fazer o comparativo ali Um antes e depois Então vamos dar ali, cara Só não podemos quebrar ela Se não é quebrada, não vamos conseguir ouvir o ronco do escape novo, brother Pô, só tem um detalhe, mano A roda disso aí está toda torta, cara Será que tem problema para o rolo ali? Olha lá, chega a fazer assim Vai dar, dá um, hein? Capaz de dar um, vamos dizer assim, né? Dar um oscilado no gráfico, assim, sabe? É Mas pelo menos para a gente ter uma noção da potência, vai ter Sim A gente vai passar um antes e depois com a mesma roda, então já vai ter a referência Rapaziada, é que nós compramos essa moto aqui, olha lá Estava uma sucata assim, olha Só que nós precisava documentar Já que o projeto do motor invertido ficou muito massa E você estava acompanhando, você estava pedindo, né, cara? Queria ver a continuação disso aí Então está aí a moto, já conseguimos esse passo Só que agora, ó, já vamos começar pela parte do escapamento Fazer aquele escape da hora Imagina, William, depois disso aqui, ó Como todas as outras, pintadinha, cromada, naquele jeito, velho Vai ficar top demais Vai ficar louca, né? Vai Colocamos o exaustor no escapamento da Titan Vou colocar essa garra aqui, ó, no cabo da vela Que ela pega aqui a rotação do motor Ela informa aqui para o dinamômetro Moto toda amarrada, então O William me falou aqui que vai colocar a terceira marcha E vai dar uma passada para nós sentir a potência Depois a gente faz igual com outros carros Se liga na moda que corta, cara Olha que é isso, cara Já cortou o giro, cara Foi instantâneo o bagulho Você viu aí, cortou muito rápido a terceira Eu achei que estava de segunda marcha Mas estava de terceira, a relação dela está bem curtinha, né? É curta, é curta, cara É bem assim mesmo Tu anda com a moto A primeira, William, girou o punho Ela quer te derrubar A segunda faz a mesma coisa A terceira, cara, é rápido Ela se acaba as marchas Só que temos que lembrar que ela está um motor de 353 cilindrada Com a relação original da CG, né? Sim Ó, vocês veem Que ela cresce bem rápido ali Ela vem, vem, vem Daí ela deu um pico ali 20 cavalos, rapaziada De hobby, deu ali 20.2 ali Só que na alta aqui ela está perdendo um pouco Na alta aqui ela está perdendo em torno de 4 cv Aqui até no corte, né? Quase certo que carburação toda desacertada Escape vazando o ar feito de qualquer jeito Tudo ajuda, né? É, bem isso aí mesmo Vamos dar mais uma aí Ver se vem mais alguma coisa Só não quebra o motor, né, cara? Ô, senão vai ter um monte de gente com raiva de você, cara Essa é a segunda passada? Segunda passada Muito parecido, né? O meio você vê a mais ali, ó Está mais quente 20.7 de roda, né, galera? Lembrando que a cavalaria medida em roda Ela sempre é menos que a cavalaria informada no motor, né? Acho que mexendo no escape e carburação Vai ser o principal, cara Ó, carburador a vácuo Funcionando todo aberto assim Perde um pouco, né, cara? O que tu acha? Perde, perde O avácuo tem que ter ali na frente Um filtro, uma corneta Alguma coisa na frente ali, né? Desse jeito aqui perde bastante Ele abre Esse carburador da Saara Ele abre um pouquinho dele O início dele é mecânico Olha o tanto somente que abre, ó Estou acelerando tudo, ó É o vácuo que faz puxar o restante Então, dependendo da pressão do ar, tudo Ele não funciona legal isso aí, né, cara? É, bem isso aí mesmo Olha aí Assim é montado, então O escapamento das brabas Dentro não tem nenhuma rebarbinha, nada Olha, as pecinhas elas são Já toda preparada Toda lixadinha, cara Praticamente, como a gente vê A parte de fora Fica a parte de dentro também, ó Ó, só um pontinho ali Só um pontinho já gruda, né? A peça já fica Já, já Ó, aqui o William já está fazendo, então O processo das curvinhas Ó, o escape vai ficar chique Nem parecido com aquele outro ali Olha, o outro vai vindo do cilindro de lá Vai se encontrar os dois aqui Daí aqui a gente já vem com Fazer aquele Y, né? E aquele Y, né Bem maior Esse aqui chega a entrar dentro do outro Engolir o outro ali Ó, vai vir mais potência Então provavelmente, né? Com certeza Beleza Já tem uma curva de escape Feitinha aí Aqui, essa pecinha aqui, ó Vai ser o Y Onde vai juntar de dois, né? Que aqui vão ser dois canos Vai juntar de dois pra um E esse outro cano ali Cara William, isso aí é monstrão, hein, velho? É O externo dele aqui Em milímetros ali Ele dá 44 milímetros e meio Mas mais pra frente ali Vão aumentar mais ainda Meu, cara Aí é top, hein? Massa demais, rapaziada É um quebra-cabeça Montar essa peça aí, ó Galera, já acompanha A WMS aí no Instagram Que sai sempre as fotos Dos projetos É isso aí A gente tem o Instagram ali E lá no Instagram A gente posta direto ali Os escapamentos Que a gente fabrica e tal A galera, às vezes A gente manda Muitas vezes a gente manda Escapamento pra longe O cara tira foto Lá manda Então ali tem muitos Projetos nossos ali Que a gente já fez de escapamento Também tem o nosso número Do WhatsApp ali também E também, lembrando A gente também tem nosso canal No YouTube ali Que a gente faz direto Uns projetinhos diferentes Aí a gente A gente coloca lá no YouTube também Galera, se quiser dar um Vou deixar tudo na descrição Ali os links Daí a galera consegue Acompanhar vocês aí E pode comprar também Aquele escapamento Da hora, né cara Projetão aí, né Olha como ficou bonito Essa parte aqui Rapazes estavam trabalhando aqui Deixando isso aqui Mais proporcional Então a essa peça redonda Agora ela já está encaixada Ó, ficou filé a peça, hein É o mais bacana Desse trabalho aqui, ó Que igual vocês estão vendo Que está ficando desenhado Por fora o escapamento Ele fica por dentro, né irmão Mesma coisa Ele fica por dentro Tipo, não fica coisa errada Não fica solda Fica perfeito assim O desenho Tipo, pros gases ir saindo Eles vão fluir perfeito ali, né É isso aí Não fica rebarbinha Não fica paredes Nada, nada Que impeça o fluxo Agora a galera está dando Um formato aqui, ó Eles vão analisando e tal Como é uma coisa realmente feita Tipo, na hora, cara Eu tirei um gominho aqui Podem ver, rapaziada Que a maioria desses gominhos aqui, ó Eles são cortados fora do ângulo E qualquer pouquinho Que o cara vir aqui, ó Pra um lado ou pro outro Já significa que ele vai mudar O resultado final O encaminhamento do cano Então, assim a galera vai acertando Vai deixando perfeito Onde é que eles querem Que passe o escapamento da moto Aqui já estamos fazendo Os pontinhos na moto mesmo Então, que daí não tem errada, né Aqui ele já vai ficando Todo preso já, ó Galera, olha aí Que ponteirinha da hora Que escape da hora William, que modelo que é esse? É o mesmo que vai Na nossa motor invertidão lá? Não, não, não Esse aqui Esse aqui, na verdade É um que eu tenho pra montar já Esse aqui é um torpedo Esse aqui é o que mais a gente vende Mais o pessoal pede Que é o WMS Torpedo Pra motinha de rua aí Que é o que fica top Olha aí, rapaziada Ponteira bem exclusiva Um negócio bem da hora É um escape relativamente leve Assim, ó E qual que é a vantagem dele ser de inox? Não vai enferrujar, né? Vai ficar sempre bonitão assim o escape Sempre top Passar muito calor e tal Ele dá aquela azulada Ele muda até de cor Mas se polir ele Ele sempre fica a mesma coisa, né? Isso Sempre ele vai Poliu e ele fica igual Aqui de novo Então se precisar, rapaziada Comprar um escape Que for aí, ó Pra moto de vocês Chama o William A WMS aí No Instagram Ali tem o WhatsApp deles também Isso aí Enviamos pro Brasil inteiro Ô, então agora me mostra Que ponteira Que nós vamos colocar Naquele lá, velho Ah, na verdade Assim, a ponteira A gente vai deixar pro próximo vídeo Aí Vamos dar um intervalinho aí E no próximo vídeo O pessoal vai ver aí Como é que vai ficar a ponteira O modelão novo nosso aí Lançamento Então vocês viram, né, rapaziada? O jeito é esse Vamos aguardar aí Que o próximo vídeo Vamos finalizar esse escapamento aí E vamos dar aquela passada então No dinamômetro Pra nós ter aquele comparativo Aquele antes e depois Pra ver se o negócio Vai ficar top mesmo E nós poder evoluir Com essa moto E terminar ela Fazer pintura Fazer cromagem Galera, e antes de finalizar Esse vídeo Deixa eu só pedir pra vocês Participem do sorteio Do Mini Fusca Herb É apenas 53 centavos Valendo Mini Fusca Ou 15 mil reais No Pix E se liga nesse carro aí, ó Olha a perfeição disso aqui É, o negócio é da hora demais Funciona todo o som O interior dele bem semelhante Com o interior de Fusca Para-brisa de vidro Aí, ó Abre o capozinho dele aqui, ó Igual o Fusca Igual o Fusca, de verdade Tem motor com 3 marchas pra frente E um ré E ventoinha pra refrigerar O negócio é da hora As luzes dele, tudo funciona Motor funciona perfeitinho Inclusive, quem quiser ver aí nos vídeos Volta uns videozinhos atrás Que vocês vão ver tudo Detalhando tudo Nós andando com o carro Tá top demais 53 centavos Ganhador tem direito Até 3 mil reais De ajuda de custo Para o frete Então Participa, rapaziada Falou, valeu Tamo junto Antônio me is an illusion 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 Antônio me is an illusion